E aí, galera, esse não é o canal oficial do Positivamente, mas ele tem total nosso apoio, porque ele ajuda a divulgar o nosso conteúdo, né? Mas não se esquece de se inscrever nos nossos canais oficiais, que estão aqui na descrição, porque lá tem os episódios completos e um monte de conteúdo exclusivo pra você. Um beijo! Dentro do seu relacionamento, vocês falam sobre Deus, assim, entre vocês ou não? Eu acho que a gente podia ter que falar mais, de repente. É. Porque tem umas coisas que empolgam tanto no começo, assim, a gente tá muito no começo, né? É, mas eu não sei. E aí, não sei, são outros assuntos. Outras prioridades, mas é melhor você dar uma... Mas é legal, né? Tipo, parar pra pensar, conversar sobre isso, é um assunto bem importante. É, assim, a gente talvez não converse muito sobre, porque acho que o nosso entendimento é muito parecido, a nossa relação com ele é muito próxima. Cada um ali da sua maneirazinha, né? Com a sua peculiaridade. Mas agora, pensando assim, quantas vezes, quantas vezes a gente deu a mão, se abraçou e orou? Todos os dias, a gente ora pra comer junto. Sério? Opa! Que lindos! Não, se não tivesse dentro de casa, não faria sentido estar com essa pessoa. É. Entende? Uhum. Então, isso existe, assim, é muito doido, porque ela já tinha também esse lado muito próximo, né? Com Deus e tal. Então, deu tudo muito certo. E a gente fala de uma maneira ativa. A gente divide o momento, a gente divide orações, a gente tá nesse lugar junto, sabe? Muito bom. Não que a gente fala assim, aí, qual que é teu Deus? É. Sim, sem julgamento. É uma conversa de... vamos falar sobre... let's talk about Jesus. É mais um... quase que, tipo, a gente não precisou conversar sobre para viver. Vocês já vivem. Viver. Viver. Nossa, eu vim agora lá de... Deu uma depura, se calma. Pira. Depura? Viver. Ah, mas é... Lá de Avaré. Lá de Avaré. Lá de Avaré. Como é aquela cidade? Guarí. 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 Ai, carinho. Oh, mas eu acho que é muito importante isso, né? A gente ter essa conexão, porque senão você fala uma língua e a outra pessoa fala outra língua. Tem que ter certo também, cara. Às vezes dá certo. Às vezes dá muito certo. Eu já tive uma experiência. Não dá certo. Às vezes dá certo. Eu acho que o maior problema, talvez, seja quando você fala uma língua, a pessoa é muda. Aí talvez seja um... É verdade. Uma... Monólogo. É. Agora, quando tem essa troca, né? Independente da via. Entendi. Muito bom. Porque Deus, como eu falo mais uma vez, Deus é muito criativo. Muito criativo. Maior criador, né? Então, eu acho que 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 eu acho que